E a gente teve a situação lá do Cuca, né, da confusão dele agredindo funcionários da Sunset, que é a empresa de segurança do Maracanã. E a notícia é que após a confusão, depois da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, a vitória do Flamengo por 1 a 0, nesse final de semana, o técnico Cuca foi denunciado pelo STJD, pelo procurador do tribunal, Ronaldo Piacente, né. O treinador do Atlético agrediu, então, como eu falei, segurança do estádio e será julgado. Na verdade, é a empresa que cuida da segurança do estádio, a Sunset. Então, ele será julgado, pode pegar aí alguns jogos de gancho. Até o momento, nenhuma notícia com relação ao Hulk, que falou da arbitragem, falou do Daronco e não foi denunciado. O Gabigol falou que Varza e tudo mais foi denunciado. O Hulk falou muito mais sério, falou coisas muito piores e foi denunciado, vai entender. O comentarista ex-jogador do Flamengo, o Zinho, ele falou sobre o Robozinho, sobre o Michael, né. Sobre essa situação, esse momento que o Michael está vivendo, inclusive deve ser titular hoje o Michael. A gente vai falar para vocês aqui o provável time do Flamengo. O time completo está definido, segundo o Zinho. Ele fala o seguinte, o Davi Luiz, estando bem fisicamente, entra na zaga com o Rodrigo Caio, também se recuperando. Agora, o Arrascaeta inteiro e bem tem que voltar a jogar, jogar alguns jogos. Não adianta ele ir para um jogo só. Não sei se é a solução também. Mas ele voltando, jogando alguns jogos, pegando o ritmo, é titular o Arrascaeta, claro. Aí, é uma dor de cabeça boa para o Renato. Se o Michael mantém esse nível, nesse período que não tem o Arrascaeta, ele virou titular. O Michael hoje, no caso, o Michael hoje, o time titular, você escala com o Michael. Não tem jeito. Voltou a Arrascaeta, jogou e está bem, aí não tem jeito. Deixa o Michael no time e tem que olhar quem não está rendendo. No momento, fica uma disputa entre Everton Ribeiro e o Michael. E hoje, o Michael joga um futebol melhor, o Zinho opinando que o Michael hoje está merecendo mais a titularidade do que o Everton Ribeiro. Provável escalação do Flamengo, que eu tinha anotado aqui. O Flamengo vem com o Diego Alves, isso sempre provavelmente. Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon. O Ramon deve ser confirmado na lateral com a ausência do Felipe Luiz. O Ilharão, Andréas Pereira, Vitinho jogando aí, já que o Bruno Henrique não joga. Everton Ribeiro, Michael e Gabigol. Então, Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon. O Ilharão, Andréas Pereira, Vitinho e Everton Ribeiro, Michael e Gabigol. Então, esse é o provável time do Flamengo. O jogo hoje das 16 horas, com transmissão da Rede Globo, nesse feriado. Então, como é feriado, o jogo às 16 horas, um horário assim diferente para terça-feira. E vamos com tudo. Flamengo vencendo aí, se Deus quiser, esse jogo aí para se manter nessa briga pelo título do Brasileirão.